O decreto foi publicado na tarde de segunda-feira e é válido pelos próximos 90 dias, podendo ser revogado ou prorrogado. Nesse período, a Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a requisitar equipamentos e pessoal dos diversos setores da Prefeitura ou de proprietários e entidades privadas na missão de eliminar e combater a proliferação do mosquito transmissor da doença. Nos dá autonomia para trabalhar algo mais individualizado. Então, dá autonomia também para o técnico chegar e autuar imediatamente em ações que a gente já sabe que são sempre repetitivas, ações que continuam sendo, as pessoas não estão tendo a real noção do problema que vem existindo. Então, nos dá autonomia para que a gente possa ser mais efetivo nessas ações. Os dados epidemiológicos de Pato Branco também foram analisados pela Secretaria de Estado da Saúde. Com o número de casos confirmados e pelo índice de infestação do mosquito, atualmente de 4,4%, o município se enquadra em uma situação de epidemia da doença. Pato Branco está acima de 300 mil casos nesse ano, para 100 mil habitantes. Também nós estamos na região toda do município, tem casos de dengue confirmado, né, via laboratório. Também o mosquito está disseminado e o levantamento de índice nosso está acima de 4%. Então, significa que Pato Branco já encontra-se na nova avaliação da César e na nova avaliação da regional conosco, significa que está em quadro epidêmico. Eliminar possíveis focos de proliferação do mosquito da dengue precisa ser uma preocupação constante. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da vigilância epidemiológica, já se preocupa com o ano de 2023. Porque esses ovos estão no meio ambiente e esses ovos vão estar, mesmo não eclodindo agora, eles poderão eclodir quando tiver a temperatura de 20 graus lá por outubro, novembro. Então, é pertinente que a gente se preocupe para 2023.